Por meu muito, muito, muito obrigado. Cadê esse? 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 Paraíso, 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 paraíso. Olha o Chapaú. E só a palavra agora, Luzinha na perda. Gente, a Luzinha está cansada, coitada. Ela faz eu levantar ela toda hora, eu chamo ela aqui, ela não aguenta mais, ela fala toda hora, eu vou te mandar de novo e você me chamar. Com a palavra, Luzia Lacerda. Não é bem cansaço não e peço desculpas. Mas eu tenho alguns parafusos e eu caí, acho que alguém saiu do lugar e eu estou sentindo uma dorzinha e peço desculpas por muitas vezes ter que estar sentado. Eu queria dizer que esse ano, essa edição está me arrebentando. Eu estou muito feliz, muito feliz. Porém, Pai Biri, eu queria que o senhor entendesse o que eu vou dizer, eu não me sinto à vontade de, nesse momento, passar essa homenagem ao senhor. Porque eu tenho muito orgulho em dizer que o idealizador do espaço ancestralidade, o curador do espaço ancestralidade, a pessoa que organizou toda essa sua homenagem, que eu não sabia nada, é a pessoa que organizou tudo o que o senhor viu, chama-se Babau de Logo. E ele merece todo o mérito dessa homenagem. Ele é o curador daquele espaço e eu tenho muito orgulho de dizer que é meu irmão e minha família. Como toda família, vocês não têm noção de como a gente se desentende. E ele nunca me conta nada e eu fiquei feliz com tudo que vi. Babau, por favor. Eu sei que ele proibiu. Eu sei que ele proibiu. Obrigado.